Quando me olhas Quando me abraças Não sei o que me acontece Quando me tens Como um imã me agarras Já não me solto De tanto que tu me amas Sinto a tua boca Deixas-me tão louco Quando me beijas Perco a cabeça Veneno Mesmo que sejas um veneno A mim me fazes tão bem Com esse amor Loucura Mesmo que seja uma loucura Eu ainda serei teu Com essa dor Tu me conheces Como ninguém me conheceu Por isso me levas Ao infinito do meu ser Mesmo que digam Mesmo que digam Que és o pior Que tens passado És minha vida Eu não me importo Se é pecado Veneno Veneno Sinto a tua boca Eu ainda serei teu Com essa dor Com essa dor Veneno Veneno Quando me beijas Quando me beijas Veneno Mesmo que sejas um veneno Mesmo que sejas um veneno Mesmo que sejas um veneno A mim me fazes tão bem Com esse amor Loucura 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 Mesmo que sejas uma loucura Eu ainda serei teu Com essa dor Mesmo que sejas um veneno 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 Mesmo que sejas um veneno